Então nós vamos entrar em oração agora, nós vamos participar da ceia do Senhor. O que o coração do Senhor é nos proporcionar tudo aquilo que o Senhor criou com a finalidade de nos trazer alegria, de nos completar e de nos realizar. Mas o homem que ele tem perdido tudo, ele deixou de ter um pouco prioridade. E nós vemos, Senhor, a prioridade da humanidade passou a ser coisas, passou a ser o dinheiro, a prioridade passou a ser o status, a prioridade passou a ser coisas que perecem. Que o homem se esquece de o que o Senhor reservou, ainda que aqui não venhamos a alcançar o cumprimento da promessa, ainda que aqui ele não venha a obter riquezas. Nos céus nós iremos caminhar em ruas de ouro, nos céus o Senhor tem preparado para nós tudo aquilo que nós precisamos. No céu não haverá dia, não haverá noite, mas o Senhor irá iluminar, Senhor, aquele lugar, não haverá pranto, não haverá choro, não haverá luto. Ali, Senhor, será um lugar de glória, de louvor, onde dia apontaria e nos contemplar a tua paz. E o Senhor, para o Senhor, para o Senhor, fechou as portas do comércio, para que o homem entenda que o Senhor é a nossa prioridade. E a gente diz que nós precisamos, que nós reconhecemos, Senhor, a prioridade da nação, da humanidade, não é a cura para esse vírus. Mas, Senhor, a prioridade não é que a economia melhore, a prioridade não é que o governo melhore, mas a prioridade é como esse monte para ti. Como no início, Senhor, como era no começo, que maravilha, era para não ir erva todos os dias, no entardecer falar contigo. Que privilégio, Senhor, que privilégio, Senhor, que privilégio, Senhor, para o homem era teu, ouvi-lo diariamente. Mas o Senhor não desistiu do plano perfeito, não, porque o Senhor enviou o seu único filho, que por mim e por todos morreu. E essa é a mais linda história de amor, que triste, porque o final, quem o aceita, tem e alcança a salvação. Então, por nós, Senhor, quem o aceita, tem e alcança a salvação. Por mim e por todos é que o Senhor venceu nesse vírus lá na cruz. A prioridade está esperando a cura e ela já foi conquistada. A prioridade está esperando a cura e ela já foi conquistada, porque o Senhor perdeu até a luz da boca do sangue. Mas o que o homem não entende, Senhor, é que nós precisamos de ti, mas nós estamos aqui sem você, dentro da tua presença. Mas é certa, Senhor, que nós podemos frutuar presencialmente, pois nada e ninguém pode calar aquele Deus de agora. Ninguém, Senhor, vai sentar o nosso louvor. Não será o governo, não será o Senhor o homem que vai calar a nossa boca. Porque enquanto o governo morre, nós vamos anunciar o arrependimento. Nós iremos por nosso Rei, o Senhor dos Senhores. Aleluia, Ele está voltando para nos levar de volta ao paraíso e ao paraíso. E sim, Senhor, que a tua casa é o que nós queremos voltar. Porque esse não é o nosso lugar. Essa não é a nossa pátria, Senhor. Então, eu te peço, Senhor, esse te peste, meu Deus. A nossa boração perdoa. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Amém, caro, perdoa as nossas iniquidades, você está do outro lado, e aceita o Senhor como seu Deus, como o único Senhor da sua vida, e o Senhor me toca aos seus pés, eu reconheço meu erro, eu fui fiel, eu perdi, eu traí, eu roubei, eu menti, mas hoje, Senhor, hoje eu abro meu coração, e eu te peço, entra, então venha, Senhor, onde houver uma pessoa, de um mundo te buscando, que haja, Senhor, um novo nascimento, que haja salvação, que o teu Espírito, ele seja derramado sobre tudo aquele que te encontra, Eu te peço, em nome do Senhor Jesus